Temos com 1.000, 1.200, se não me engano, com 40 veículos. Mais um Gontija aí. Refix 2.800, buscazão aí, ano 2007. Vocês viram aí, a Gontija aí anunciou 52 novos veículos aí. Já se explica, fica 410. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. São 2 DD, Euro 6 aí. Serviço unique. Aí temos com 1.000, 1.200. Temos com 1.000, 1.200, se não me engano, com 40 veículos. E 12. 12. O ônibus tocou aí, 4x2. Renovação de frota aí. Da Gontijão. Fim de tarde, tá chegando aí. 52 veículos aí pra frota da empresa, né? Gontijão da massa. Ligar aí o escritório do shopper. Show de bola. Se está. Língua to São Paulo. Detalhe aí pro negócio, um pretão aí. Não tem mais as cortinas. João Buses 360. Dá uma olhada aqui, vê se eu vejo. É galera, eu olhei ali. Não me engano, dá até de fabricação aí. 16 do set. Não sei se vai dar pra ver. Bem ali, ó. Dá um zoom aí. Tá meio embaçado. E o Gontijão, 12.800. João Buses. Passou... Passou segunda-feira aqui, vindo de São Paulo. Vai retornando hoje, quinta. Flacona de Covelo. Aí um abraço aí pro meu amigo Josimar. Canal Josimar Motorsports. Espera ele ligar aqui pra nós ver o dono. Vamos estar desligado aí. Senta a pressão. Senta a sinfonia Espanha aí. Já registrei esse ônibus aqui no canal. Vou deixar aí na tela final pra vocês, hein. 2.800. Foi bem curtinho. E aí E aí E aí E aí